E recebeu ainda o Pavani, limpou, tocou na esquerda, vai chegando bem, bateu pro gol! Gol do Fantasma! É de Reina o colombiano! Na assistência do Pavani pro Reina que entrou livrão, livrão, livrão! Olha o Pavani, tocou com o Júnior Brandão e o Reina! O Javier Reina número 10! Na marca de 8 minutos do primeiro tempo! A jogada veio, o Tomás foi malandro, foi esperto! Fez o arremesso pro Fabiano que cruza rasteiro, ninguém do outro lado! Do time do Cristiúma, mas estava ele, o colombiano Javier Reina! Mesmo caindo, ele bate na bola e mete o gol! Aperta o placar no Germano Krieger! Javier Reina, Javier Reina número 10, 1 pro operário, 0 pro Cristiúma, mas eu não tenho certeza se o lateral era do operário mesmo! O árbitro autoriza! Vai o Reina pra cobrança! Devagarinho! Correu, bateu, gol do operário! Reina! Reina! Honra a camisa número 7! Vai pra câmera! Mostra a foto da família que estava na caneleira! Faz um homenagem a todo mundo! Tá aí o Reina de novo! No cantinho! O Diogo até foi pra bola, mas não conseguiu pegar! O operário vira! O operário vira! O jogo no Germano Krieger! No primeiro ataque, ela sobrou para Javier Reina fazer 1 a 0 o operário! Com chances mínimas de classificação para as quartas de final, o Azul expoupou titulares! Foi com o titão, ainda com o Filipe cruzou lá pra dentro a grande área! No fundo, Reina! O profesor atualiza! O gol! O gol do operário! Complementaria de marcação... O está 0 por 0! O operário vira na América! que está por fora dos 8 e é por fim o independente de Regina tentando sostenerse a Paca Reina que remate se estreou contra o Horizontal e o deu gol e o deu gol e o deu gol golaço, golaço, golaço golaço, golaço uma acção que é toda de reina, de um saque lateral ele se saca a Carrasca e queda estirado em América, Reina avança e quando entra a zona de finalização mete um surdazo impressionante, se sai da marca de dois jogadores, de América e depois do remate em Pitavarra sobre o Horizontal bom resultado, 1-1 e quer liquidar aqui salió mal o arquero, vem o segundo vem o segundo, vem o segundo ele ganhou golaço o passe de Cam Sánchez não há posição avançada de Castro nem de reina, a recuperação é de Loaiza o passe largo é de Cam Sánchez vai muito bem, Leo Castro é um partido muito complicado para ele onde não chegou tantos balões e o acompanhamento de reina para definir de primeira tremenda vitória do Deportivo Independiente Medellín moviéndose o balão o campo rival vai buscar agora o reina aguanta a bola de reina de pega reina agora o que está gool Javier por el segundo Javier Alarco está gool Tiene 2 Rio Negro 0 reina a la firma del Gal que calidad como le pegó Javier menos mal que yo no soy el arquero porque me hubiera tirado igual que de Jarano él intuyó lo mismo no preparen apunten fuego gol 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 del poderoso del equipo del pueblo del Deportivo Independiente Medellín tiro penal Javier reina arquero para un lado pelota para el otro arranca Javier Guayos zurdo y llegó 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 gol poderoso gol del Medellín gol gol Carlos frente con 3 el arco del Táchira va reina va reina gol que calidad gol gol reina de vuelta la pelota de reina por la derecha delgado habilitado está el segundo gol graterol no pudo cuánto estuvo ya caicedo no ricaurte reina ricaurte los zurdos se encuentran ahora ricaurte ahora reina reina de zurda al arco que golazo gol gool gool reina hacen jugar al Dean son los directores de orquesta son los que se reparten el juego ofensivo es cierto Táchira es un equipo inofensivo sino no pone la más mínima resistencia era de Jair Palacios insistirá Javier no llega por ahora Cadavid la pelota total área la pared arriba Cadavid reina para ganarlo arriba está gol es la figura del partido Javier Reina gran compromiso del zurdo le marca el pase le hace la seña a Garcés que hizo un gran segundo tiempo a diferencia de Mongel de Garcés fue gigante le cede una gran asistencia y la definición es buenísima entre las piernas de Martínez que cumplió un gran partido nadie se lo quita era la figura hasta que llegó este hombre Reina nadie le va a quitar el gran partido que hizo Martínez tapando grandes pelotas pero la figura del compromiso se la lleva Larry Angulo allí va Angulo no lo pueden frenar Reina gol 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 pisa aún más a Libertad bueno con el ingreso de Piri los cambios tácticos no corrigió nada a Libertad lo dejan venir Angulo una vez más este chico más manejado del mediocampo desde que se adelantó en la cancha porque cuando jugaba retrasado erraba todos los pases E agora é Reina, que faz gala de sua magnífica zurda Há um tento de Pires, cometendo falta Igual Angulo chega a dar o passe Pensa em criadores, em passadores E eles acosa alguns... Maurício Reina, que golaça! E eles acosa alguns... Maurício! Edwin Mosquera, vai a pé Pelota atrás, administra Javier Reina Aguanta Monquês, aguanta Monquês Monquês por o seu, Monquês, gol! Bom, aqui toca a pelota Em território ofensivo, Javier Reina El América vai jogar ante Pasto Na próxima fecha, em condição de local Ataca o poderoso, pelota de gol para Leo Casto para o empate, está! Pelota contra o palo Llega a mera viola Reina O 1 a 0 para o 11 Caldas Pasava ao frente, faltando pouco tempo já 4 minutos de tempo regular E Javier Reina, que teve um bom partido Marcava o gol que seria suficiente para ganhar Para sumar de a 3 No grava desde o ano 2016 O 11 Caldas no metropolitano Leva adelante Javier Toma carrera, Reina Al arco está! O 11 Caldas 2 Pasto 0 Reina Un besito con la surda La firma del gol La besito, es valio Ahí la... Ya llega y corre normal Alo Valentierra se corre Preparo! ¡Prepare! ¡Prepare! Camino despacito Lo dejo en el Javier Javier con la surda Gol! E o Jair Reina A punta da direita do Arquero Otoño Vem Javier Preparen Apunten Fuego! Arquero por um lado Pelota para o outro Cristian Nakome Se enfria um pouco a jogada Llegando então Reina Escapa do primeiro do segundo O passe Que ele quedou na atenção Que ele está para aliquilarlo Gol! 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 Aquebra do Poca Santiago, Treña conduce Acompaña Reina Acompaña Reina Reina, Reina, Reina Gol! Maidan, Losa Notadores Nues Aguaneña Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho